Então galera, como vocês viram pelo título aí? Meu Deus do céu, é que aperto no coração, né rapaziada? Cara, é um vídeo que sim, que eu não queria tá fazendo, rapaziada, sérião mesmo Só que ao menos tempo eu também tô muito ansioso pra saber como vai ficar, né rapaziada? Então como vocês viram pelo título aí, rapaziada, vamos colocar Ó, como é que tá antes Vamos acabar, rapaziada, infelizmente a gente vai ter que colocar um intermediário, um abafador intermediário aí no nosso escape, né? Pra quem não sabe, pra quem sabe também O carro, esse carro aqui tá só o cano praticamente, tá sem catalisador, tá sem intermediário E o abafador final também não é original, né? Abafador de inox, que diz ser abafador, mas não abafa nada, né? Porque ele é muito estreitinho, tá ligado? Ou seja, tá só o cano praticamente, então... Só que o que acontece, né rapaziada? Vamos ter que mexer porque tá muito barulento, velho, tá muito barulento Infelizmente Nossa, vai deixar saudade, rapaziada Pô, dar rolezinho assim, acabando com tudo é da hora, mano Ó uma caravana ali na frente E rapaziada, tipo, não, por que ver que pareça não? Não é porque eu enjoei, não é porque eu já tô achando, tipo assim, chato o barulho Não é isso, rapaziada É porque... Cara, pra evitar dar BO maiores, né? Pra poder dizer assim Se as leis aí do Brasil não fossem tão rigorosas com essa parte de modificação de carro E eu deixaria o escape assim pro resto da vida, cara O problema, rapaziada, aqui é muito chato, tá ligado? Tem muita... Tem muita frescura, entendeu? Então vamos acabar colocando, né rapaziada? Pra gente andar mais sossegado Porque é muito ruim também Além de já ter acontecido... Já ter acontecido, né... É... B.O. Também é muito ruim você andar com o carro Tipo assim, ainda mais pelo centro ali, tá ligado? E com a sensação assim, tipo, de tá devendo, sabe? Você não anda sossegado Isso que é foda Aí, cara Não é a que eu queria Mas é inevitável, rapaziada Vamos colocar então Um escapezinho aí Um pouco menos barulho aí Vamos ver se dá uma... Eu quero ficar muito ansioso pra ver como vai ficar, tá ligado? Se vai mudar muito Se vai ficar muito silencioso Eu vou tentar Falar com o rapaz ali da oficina de escapamento, né? Tipo assim, qual que é o abafador, o intermediário... Ó, 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 ó Qual o tipo de intermediário melhor pra colocar nele, tá ligado? Eu tava pensando em colocar o intermediário original Mas ia dar mó trampo Ia ter que pedir pela internet Sei lá, tô com preguiça Então vamos já logo na loja ali É... Instalar isso Ó, rapaziada Último rolezão, ó Nossa Oxe, qual o fita do carro... Oxe Vocês viram isso, rapaziada? Qual o bizu do... Qual o fita do casinho ali, mano? Saiu fitando tudo Só porque eu fiquei... Oxe Entendi foi nada agora Sabe que ele abalou Só que eu abalei o psicológico dele? Ó, vamos enxicar, rapaziada Ah, vai dar muita saudade, cara Meu Deus do céu Que saco Que saco Putz, que dó, rapaziada Nossa senhora, cara Tô fazendo isso com um aperto no coração, mano Que vocês não têm ideia Mas, véi Infelizmente eu... Eu tenho que fazer isso, véi Nossa, não tava até chorar, véi Puta merda, hein E já é logo ali a oficina, rapaziada Ah, não, véi Ah, não, cara Olha isso aqui, rapaziada Ah, não, cara É muito da hora, véi Puta vida, hein, rapaziada Olha aí, rapaziada Já tá... Já tá no... No alto já Vai começar a furar ali Vai ser colocado esse intermediário aqui, rapaziada É um intermediário bem grande Bem grande Ele é bem, ó Ele é bem comprido, cara Aí... Ele falou que já vai ajudar bastante já no barulho Nossa, que dó, hein, rapaziada Que dó Mas, faz parte Não tem o que fazer Você é louco, rapaziada Que agonia, véi Agonia de, tipo, assim... De ficar... Ou muito alto, né Tipo, de continuar muito alto Ou agonia também Às vezes pode ficar muito baixo, tá ligado Aí, nossa É aquela aflição, né Tipo, ah, será que vai ficar do jeito que você... Do jeito que eu quero, esse bagulho Será que vai continuar saindo fogo ainda? Se parar de sair fogo Eu vou ficar muito chateado Mas é isso, né, rapaziada Infelizmente Se ficar baixo, se ficar alto Vou ter que deixar assim Nossa, mas vai dar dó, cara Igual eu tava falando Eu não tava Nem um pouco afim, cara De... De mexer, tá ligado? Eu acho que tava muito legal Tava muito massa, velho Mas... Tá foda Tava muito legal